Tem gente que não gosta lá do brega É do brega que está a solidão No brega entra preto, entra branco No brega entra pobre barão Você vive desfazendo lá do brega Será que você não tem coração? No brega só entra apaixonado Querendo alguém pra lhe tirar da solidão Uma noite eu dei uma volta lá no brega Veja que surpresa meu irmão Estava sentado em uma mesa Com um rapaz que é metido a cidadão Então perguntei para o amigo Estás aí, quero saber qual a razão Então ele me respondeu Estou aqui pra esquecer a solidão Então ele me respondeu Estou aqui pra esquecer a solidão A hora da choradeira Tem gente que não gosta lá do brega É do brega que está a solidão No brega entra preto, entra branco No brega entra pobre barão Você vive desfazendo lá do brega Você vive desfazendo lá do brega Será que você não tem coração? No brega só entra apaixonado Querendo alguém pra lhe tirar da solidão Uma noite eu dei uma volta lá no brega Veja que surpresa meu irmão Estava sentado em uma mesa Um rapaz que é metido a cidadão Então perguntei para o amigo Estás aí, quero saber qual a razão Então ele me respondeu Estou aqui pra esquecer a solidão Então ele me respondeu Estou aqui pra esquecer a solidão Então ele me respondeu Estou aqui pra esquecer a solidão Do-do-do-do-do-do-do-do-do Vamos fazer dessa noite, a noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite, a vida inteira num segundo Felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes A gente pode ser feliz, viver a vida sem sofrer É não pensar no que vai ser Não me pergunte se o amanhã o nosso amor vai existir Não me pergunte pois não sei Vamos fazer dessa noite, a noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite, a vida inteira num segundo Felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes A gente pode ser feliz, viver a vida sem sofrer É não pensar no que vai ser Não me pergunte se o amanhã o nosso amor vai existir Não me pergunte pois não sei Tu, 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 tu Amar como eu amei Ninguém jamais amou Penar como eu penei Ninguém jamais penou Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amargura não Mas um dia conheci alguém A quem logo dei meu coração Hoje sofro por amar demais A um ser que não me soube dar A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar Amar como eu amei Ninguém jamais amou Penar como eu penei Ninguém jamais penou Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amargura não Mas um dia conheci alguém A quem logo dei meu coração Hoje sofro por amar demais A um ser que não me soube dar A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar 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 Nem mesmo a dor que eu sinto fará esquecer Nem mesmo o pranto que um dia por ti derramei Tu não entendes que é triste chorar e sofrer Embora tu não me queiras não te esquecerei Nem mesmo o calor de outros braços fará eu mudar Nem mesmo os dias que passam irão conseguir Tu não entendes que é triste chorar e sofrer Terei por castigo na vida lembrar de você Já implorei Eu já cansei de esperar Eu já chorei Não posso me conformar Não posso me conformar Tu não sabes quanto pranto por ti derramei Embora tu não me queiras não te esquecerei Terei como castigo na vida lembrar de você A hora da choradeira Já implorei Já implorei Eu já cansei de esperar Eu já chorei Não posso me conformar Tu não sabes quanto pranto por ti derramei Embora tu não me queiras não te esquecerei Terei como castigo na vida lembrar de você Terei como castigo na vida lembrar de você E essa mulher é o bicho chupando manga Mulher igual a você Eu nunca vi Até parece Até parece Meu bem que você Não sabe sorrir Tá sempre zangada Mal ou murada Não sorri pra ninguém Faz pirraça com tudo Se revolta com o mundo Nem a você que é bem Você parece que chupou limão Você parece que chupou limão Está sempre azedo o seu coração Você parece que chupou limão Você parece que chupou limão Você parece que chupou limão Está sempre azedo o seu coração Você parece que chupou limão Eu faço tudo o que posso Pra lhe ajudar Até deixei Até deixei meus amigos de lado Só pra te agradar E até nos afazeres de casa Você tem ajuda E por mais sacrifício que eu E por mais sacrifício que eu faça Está sempre azedo o seu coração Você parece que chupou limão E eu chorei E eu chorei, chorei, eu chorei Chorei por você Meu ex-amor E eu gritei, gritei O seu nome, seu nome eu gritei Você nem ligou Se existe alguém que tem um coração Tão magoado Desse pobre desesperado Que nem tem nenhum de morar Se alguém souber Se alguém souber De outro alguém que esteja sozinho E foi enganado Que queira carinho Venha comigo falar Por isso andei Andei pelo mundo Em busca de algo E não encontrei E eu penei, penei Tão sozinho Senti muito frio Mas aguentei Você falou Você falou que só a minha amava Me deixando nessa estrada Você mentiu E me enganou E me enganou Você falou Que com você Eu me casaria Mas com o tempo É que fui ver Eu me enganei Foi um sonho Acordei E eu jurei, jurei Por Deus Jurei por Deus Nosso Senhor E até cantei, cantei E rezei Ave Maria Pro nosso amor E eu jurei, jurei, jurei Jurei por Deus Nosso Senhor E até tentei, cantei E rezei Ave Maria Pro nosso amor E eu jurei, jurei, jurei Jurei por Deus Nosso Senhor E até tentei, cantei E rezei Ave Maria Pro nosso amor 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 Se inscreva no canal Você pensa que eu ligo, se você brigar comigo e diz que vai me abandonar Você foi uma esperança que eu trago na lembrança, mas que eu quero apagar Você diz que eu lhe maltrato, mas eu guardo seu retrato junto a mim com devoção Eu não creio mais em nada, você é a minha amada, a dona do meu coração Você pensa que eu ligo, se você brigar comigo e diz que vai me abandonar Você foi uma esperança que eu trago na lembrança, mas que eu quero apagar Você diz que eu lhe maltrato, mas eu guardo seu retrato junto a mim com devoção Eu não creio mais em nada, você é a minha amada, a dona do meu coração Você vai ver como é bom ficar sozinha Sem ter ninguém pra lhe falar coisas de amor Sinceramente eu não desejo vê-la assim E assim tão só E a lamentar igual a mim Você vai ver como é bom ficar sozinha Sem ter ninguém pra lhe falar coisas de amor Sinceramente eu não desejo vê-la assim E assim tão só E a lamentar igual a mim E assim tão só E a lamentar igual a mim E assim tão só E a lamentar igual a mim E assim tão só E a lamentar igual a mim E assim tão só E a lamentar igual a mim Não venda teus beijos Nem troque-os também O beijo se dá Quando a gente quer bem Não venda teus beijos Nem troque-os também O beijo se dá Quando a gente quer bem Não faça os negócios Daquilo que é seu A sua beleza Foi Deus quem te deu O beijo é suprimir Quando se gosta de alguém O beijo se dá Quando a gente quer bem Não faça os negócios Daquilo que é seu A sua beleza Foi Deus quem te deu O beijo é sublime Quando se gosta de alguém O beijo se dá Quando a gente quer bem O beijo é sublime Quem és tu, para querer Manchar o meu nome Quem és tu, se fui eu Quem matou sua fome Quem és tu, não és ninguém Não és nada Quando eu te conheci Vivias pela rua Sempre desprezada Tive pena Em te ver no abandono Sem amor e sem guarida Um coração sem dono Foste dona do meu lar E limpei o teu nome Quem és tu, para querer Manchar o meu nome Tive pena Quem és tu, para querer Manchar o meu nome Quem és tu, para querer Manchar o meu nome Quem és tu, para querer Manchar o meu nome E é sucesso do Anísio Silva Mais uma luz que se apaga Mais um sonho que chega ao fim Mais uma vez A saudade Está vivendo em mim Mais uma hora que passo De tristeza na vida Mais uma vez eu abraço A ilusão que está perdida Mais um dia que passo pensando Sonhando contigo Sonhando contigo Mais uma noite que passo acordado Sem poder dormir Quem me dera pudesse saber Quanto tenho sofrido Tão distante de mim Nestas horas que ausente passei Tão distante de ti Mais um dia que passo pensando Sonhando contigo Mais um dia que passo acordado Mais um dia que passo acordado Mais uma noite que passo acordado Mas um dia que passo acordado Minha answers Whether Quem é você para dizer Que eu vivo a me esconder Com medo da verdade O seu caso é condenar Um passado tão rico Cheio de felicidade Eu não sei porque existe Nesse mundo uma pessoa Tão ruim quanto você Quem tem medo da verdade Quem tem medo da verdade Só pode ser você Quem é você para dizer Que eu vivo a me esconder Com medo da verdade O seu caso é condenar Um passado tão rico Cheio de felicidade Eu não sei porque existe Nesse mundo uma pessoa Tão ruim quanto você Quem tem medo da verdade Quem tem medo da verdade Só pode ser você Conheço bem a sua vida Conheço bem o seu passado Quem é você para julgar Quem é você para condenar Um homem tão honrado Seu problema é despeito Seu problema é despeito Você não tem felicidade Só pode ser você Só pode ser você Quem tem medo da verdade Você não tem medo da verdade Você não tem medo da verdade Conheço bem a tua vida Conheço bem a tua vida Conheço bem o teu passado Quem é você para julgar Quem é você para condenar Um homem tão honrado Seu problema é despeito Seu problema é despeito Você não tem felicidade Só pode ser você Só pode ser você Quem tem medo da verdade Só pode ser você Só pode ser você Quem tem medo da verdade Só pode ser você Só pode ser você Quem tem medo da verdade Não chore Não chore Não pense Eu estou aqui E daqui não saio Sem você Hoje eu sei O que ontem passei Longe sem te ver Só agora eu fui Compreender Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Dessa vida que passei Vamos, biquinha boa Vai, pega Égua Não chore Não pense Eu estou aqui E daqui não saio Sem você Sem você Hoje eu sei O que ontem passei Longe sem te ver Só agora eu fui Compreender Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Dessa vida que passei De pensar nos dias De tristeza e agonia Dessa vida que passei De pensar nos dias De tristeza e agonia Desta vida que passei Minha querida Com saudações Escreva essa carta Não repara os sinões Para dizer-te o que sinto Longe de ti Amargurando Nessa ondade As horas vividas Com felicidade Renunciar Seria a solução Mas não apagaria De nossas almas Cruel paixão Espero que um dia Tudo se consiga E a quem ama Não seja negado O direito de ser amado Renunciar 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 Seria a solução Mas não apagaria De nossas almas Cruel paixão Espero que um dia Tudo se consiga Tudo se consiga E a quem ama Não seja negado O direito de ser amado Renunciar Renunciar Seria a solução Mas não apagaria Mas não apagaria De nossas almas Vou botar Placa de venda Nesta casa Do contrário Terei que abandoná-la A mulher que eu amava Foi embora E nesta casa Não consigo mais morar De que vale Uma casa assim Tão grande Sem o carinho De uma mulher amada Para muitos Ela pode valer tudo Mas para mim Ela já não vale nada Vende-se uma casa Dá-se por um preço qualquer Eu não vou morar sozinho Sem o amor Sem o amor dessa mulher Vende-se uma casa A um primeiro que chegar Eu darei por qualquer preço Aqui eu não posso morar Vou botar Placa de venda Nesta casa Do contrário Do contrário Terei que abandoná-la A mulher que eu amava A mulher que eu amava Foi embora E nesta casa Não consigo mais morar De que vale De que vale Uma casa assim Tão grande Sem o carinho De uma mulher amada Para muitos Ela pode valer tudo Mas para mim Ela já não vale nada Vende-se uma casa Dá-se por um preço qualquer Vende-se uma casa Eu não vou morar sozinho Vende-se uma casa Nasce por um preço qualquer Eu não vou morar sozinho Sem o amor dessa mulher Vende-se uma casa A um primeiro que chegar Fui ao encontro De quem me esperava Aquela rosa Que tanto eu amei Virei meu rosto Não mostrei meus olhos Para ninguém Viu quanto eu chorei Foi minha noiva Durante três anos E eu lhe amava Com muita paixão O nosso amor Era puro e tão belo Éramos dois Em um só coração Fui pra bem longe Melhorar minha vida E prometi Que voltaria Pra casar Foram dois anos Sem nenhuma notícia Sem nenhuma notícia Certo de que Ela estaria a me esperar Voltei sorrindo A terra querida Muito ansioso Pra com ela se casar Só encontrei Aliança jogada E ela casando Um outro laudar Foi pra bem longe Melhorar minha vida E prometi Que voltaria Pra casar Foram dois anos Foram dois anos Sem nenhuma notícia Certo de que Ela estaria a me esperar Voltei sorrindo A terra querida Muito ansioso Pra com ela se casar Só encontrei Só encontrei Aliança jogada E ela casando Um outro laudar Só encontrei Aliança jogada E ela casando Um outro laudar A hora da choradeira O quê? Mas E ela casou Do Justiça